Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal A China comunista novamente atenta contra a Santa Igreja Desta vez eles estão querendo derrubar mais igrejas católicas Que eles acham que são igrejas antipatrióticas Na diocese de Randan, Rebei Uma igreja está prestes a ser demolida Mesmo estando com os documentos de forma regular e etc O governo pediu a demolição do templo Até um grupo de sacerdotes e fiéis se entrecheiraram em volta da igreja Para impedir a demolição Corajosos leigos e sacerdotes, esses sim, que lutam pela Santa Igreja Tentando salvá-la na China Infelizmente o governo não escuta Se fez alguns acordos e etc, sabemos de muitos Só que a China não está nem aí Ela quer colocar o ela abaixo dos chineses católicos A tal seita patriótica chinesa Essa seita que dentro dela Há muitas pessoas que persuadem os fiéis Esquecerem Jesus e somente ter como os líderes comunistas, generais e etc Com ídolos a serem seguidos e adorados Triste fim à real igreja católica apostólica romana Que está na China Perseguida, como sempre, após apostasia desses comunistas chineses Infelizmente o governo não está nem aí Aliás, ele persegue, tortura e até mata Fieis realmente católicos Nós aqui no Brasil assistimos também a igreja ser perseguida por este Estado laico Lembremos que na China também o Estado é laico A emulação de um Estado laico Você pode ver na China Igrejas sendo perseguidas, demolidas Ninguém estando nem aí Para os católicos chineses Que são muitos, não são poucos Infelizmente alguns são enganados Não tiveram, digamos que a luz da verdade Por conta dessa seita chinesa Há sempre de se lembrar De como os católicos sofrem Na mão desses socialistas Quando vemos aqui Pessoas querendo parar Obras de igrejas Querendo dizer que tal coisa é intolerância Ou que queremos sobrepor-se Colocando uma estátua de Nossa Senhora e etc Como aconteceu recentemente a parecida Tendo uma juíza proibindo A construção de um monumento A Mãe de Deus E dando uma desculpa Tanto quanto esfarrapada O vídeo eu vou deixar aqui na descrição Para vocês verem Sobre esta notícia Peço a todos do canal Que ore Pelos católicos na China Pelos reais católicos Pelos reais padres Bispos católicos Que estão na China Sofrendo Tamanha perseguição Deus abençoe a todos Maria sempre Tamanha perseguição Tamanha perseguição Tamanha perseguição Obrigado.